Tipo lá, as vezes quando a gente vai ser uma transmissão, cara, a gente fica com, sei lá, 30 máquinas ligadas, né? Então assim, se tiver 10 máquinas ligadas dando a escolha de cada jogadora, a gente endereça. Então, é isso que eu queria saber, se tinha um jeito de fazer isso, se a gente precisar de 10 máquinas, cada uma conectada em um, tá ligado? Muito complicado, né? Olha esse boneco na miragem. Nossa, o que é isso, velho? Eles mudaram hoje a atualização do CSGO. Tá mó brilhoso agora, mano. Tá gordo, velho. Seus olhos são tão brilhosos. Caverna. Tava segurando o smoke na caverna. Gente, eu não sabia que tinha mudado. A gente jogou na miragem com ele já. É então, eu não tinha reparado, tava tão... O bicho tá cromado, velho. Não, hein? Tô brilhoso, cara. Não gostei, não. Tendei como ver, eu sei. Tem uma caverna. Tá parecendo... Voltou. Tá parecendo um Power Ranger, velho. É louco. Tá caverna ainda. Por que tô olhando o rato, velho? Tô ouvindo nada do tapete. Tem um mirando em liga aí. Ó, tem... Tem meio, tá? Ah, entrou caverna. Ah, dois ligas, subiu. Três ligas, três ligas. Três ligas, dois cavernas. Ah, tem cadeira. Cadeira. Canela tem um. Não, não. Defuse na janela. Não, jaca. Não, jaca. Ah, que que eu ia... Meu, eu distribuía tanta bala de USP. Não consigo mais dar um HS com essa bosta. Tem joga de DM na Game of the Star. A hora de trocar do P2000. Ó, a USP, cara, você joga um pouquinho de DM, você fica muito verão. É sub. É que é mesmo. Quando, antigamente, quando eu começava a pinar com a água, eu trocava. Eu colocava o P2000. O segredo da USP é tirar o seu iniciador. Ah, não. Segura pra não acertar nada. Amor, desce. 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 Desce, sobe. Empirra e bola. Cara, se tu jogando uma partida de Game of the Club, agora... Quem é o brother que tá olhando o meio aí, que subi ligação aí é a BUS? Tô jogando uma partida de Game of the Club, tô com a Jaca. Eu sou eu, pelo visto, agora. Tô com o Fly. Tô com o Gato. Desce. Tem B aí, sabe? Já. Não é errado, não é. Pessoas que têm gato não são confiáveis, né? Por quê? Minha vó que ensinou isso. Boa, Fly. Tô super confiável. Brincando, eu peguei. Eu ga vendo. Cheguei na balada de Yoshi. Tapete, tapete. Recou, tapete. Aqui, tá aqui na esquerda. Um motinho de scout palácio. Pega. Não consiga, só que tá me matando. Posso pegar a liga. Matei, já matei. Matou do palácio? Pega a scout ligação depois. Tem um H ali o meio. Matou? Opa. Eu quebrei. Ei, gente, vocês mataram do palácio? Matei. Matou, matou, matou. Ah, tapete, tapete. Tapete B. Não, eu vi. Zoadaço. Pegar ali ou quer scout? Eu prefiro scout. Não queria falar nada não, mas a gente... Tá dentro do tapete também, mano. Pera caminho de rato aí. Tá bem forte ali. Pera, é a foto desse maluco. Que é? Que é o quê? A foto do cara. Do dinheiro. Ele mudou já a foto. Caralho, porra é. Eu sou eu. Todo respeito. Que porra é, sou eu. Essa porra sou eu. Cheguei a malada de hoje. Tô usando o HRTF, no supermercado. Pouco a passagem. Tem rato. Dois rato, acho. Nossa, mega S. Carroça, cara. Vou pegar o carroça pra lá. Cadê? É o que é o palácio. Rato, claro. Ataque isso, palácio. Vou smocar a PC, né? Vai no outro lado ainda, tá? Pode fazer. Vou smocar agora. Vou smocar agora. Aqui, né? Vou smocar a rato, né? Tá meia, hein? Tá tentando me acertar. Tem mais de um agora. Ficou errado. Dois pra B. Carroça. Cadê? 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 Brota, brota, brota. Tá vindo rato, acho. Tem a bang pra mim, Bida? Não. Tem, tem. Quer bangar hoje. Vai. Deploy a rato. Nossa, que boss. Dois ratos. Mais um rato, mais um rato. Mais um rato. Mais um rato. Lá atrás. Cheguei na canata de Yoshi. Tá rato mesmo. Avansei. Que cagadinho. Rato, rato. Rato. Uhum. Ele me viu, ele me viu. Tá rato ainda. Esclavo. Ah, o cara não. Não, mas o cara não é ruim, mas o cara não é ruim, mas o cara não é ruim. A gente tava enfileirado em três caras, velho. O cara virou bem em mim, velho. Tá assando mal aí, mano? Faltos, desce. Caverna não. Tô mal ganhando o pé. Granado. Incendiário. Outro. Cara, muito louco. Entrou na loucura aqui. Colocando flashbang. Deploying flashbang. Tô olhando rato pra você. Roger, guarda. Chills, Bigfella. Tapete. Mata todo mundo tão, mas graças. Nossa. Pô, que nem na cara. Vou jogar por cima da caverna. Deploying flashbang. Quem morreu o meio, velho. Eu. Ligação atrás de vocês. Sério? Negativo. Ah, velho. O Bido, ele muda a voz. Não sei como é que você fica aí, né? Cara, eu tinha um prazer muito... Achou. Achou. Vamos abrir a porta pro gato aqui. O que é que você... Eu tô aqui em casa, não precisa abrir, não. É, eu tava esperando ele falar. Que porra é essa? Cara, cara, não é chavecador, que eu gosto de safadão. E essa smoke aí, ô? Ah, eu trou. Desculpa. Throwing fire. Não, Matheus. Não, Matheus. Isso é calculatório. Passou ele, eu sou um minuto. Passou ele, é isso? Tava passando ele, maluco. Eu percebi depois. Moscou 5, sim, não? Eu indo pra janela aqui. Ebrou e voltou, acho. Só Moscou com fiança, eu sou. Cadê? Não. Nada, nada, nada. Até no Moscou, hein? Tô cozinha já. Morreu Moscou. Tô vendo nada a meio, velho. Eu vou ver esse 4B, esse 4B. Não! Nossa, ele finou um ônibus. Vamos ir nas costas aqui, velho. Você é avançado já, Flá. Tá um pouco mais afim. A gente voltou, velho. O C4 vai ter que passar pelo Rato e o PL. Vou virar pra A. Um bom, meu C4. Vai ter um base, um bomb e... E outro bomb, eu acho. Acho que é dois bomb e um base, eu acho. Ah, velho. Perdão, perdão, perdão. Eu pinei nesse maluco muito hard, velho. Já que eu ganho o round ali, velho. Porra, fui dar reload. Prova, vida. Oi? Comprei errado. Comprei errado? Comprei. Tem Drapa? Não. Já tá. Já tá no ar, já tá no ar. Quando você ganha uma escala de premium, você ganha arma quando nasce. Ganhei caverna. Meio. Tem um tiro de scout, eu acho. Carroça. Com certeza, carroça. Embaixo, embaixo, embaixo. Cadê o Ligue? Tem um carroça, né? Ligue, não é? Paz. Pode mocar, tá no ar pra ajudar. Rato clear. Carroça. Palácio. Ai, não tem. Tem up no carroça. Tem up no carroça. Up no carroça. Ajuda aí, com. Pega. Palhaço ainda. Rato, rato. Palhaço ainda. Palhaço ainda. Palhaço ainda. Peguei o da carroça. Palhaço, palhaço. Palhaço? Palhaço. Palhaço. Onde que é palhaço? Palhaço. Ah tá. Palhaço. Palhaço. Pega aí, Jaca. Pega aí pra você. Let's go. Cheguei na balada de Yoshi. Pega aí. Interessante essa letra dessa música aí. É, tá baladeira. É, eu vi deco dessa parte, né? Mas também uma escautada na cara que eu não ganhei. Tô parecendo o Super Mario aí, velho, né? Que legal. Palhaço clear. Tinha rato. Arrasta um carroça. Palhaço. Palhaço. Palhaço, Polia. Lutou a skin não. Eu não sei não. Botou a skin não. Lutou a skin não. E1. Vai pra mim, Bello. Bungar. Mais um. Merda. Passou um pra VAM. Caiu já. Pode cair, pode cair. Tem bombe. Ai caralho. Nossa, mais um atrás. Pode ter caído agora. Caiu o VAM. Tem 4 dropada, matei o cara que tava. Tô indo no tapete. Tem um VAM, tem outro. Tem outro VAM. Pode estar ele. Não, não, não sei onde tá não. Em cima do tapete não tá. Pode estar VAM, pode ter caído. É, eles spawnam. Ai, modinho, modinho, modinho. Miserável. Ai, não. Ai! Pegou entre os dois olhos do cara agora. Porra vida, se eu espero a flash, vai matar todo mundo. Não, não. Cumprei errado. Cheguei na balan. Cara, essa porra... Tô parecendo um Superman. Tô parecendo um Superman. Como é que é? Regado de bigode? De bigode. Smoke. Throwing flashbang. Tem duas smoke na A. Duas smoke na A. Cabecinha em CT. É, eu acho que não escutei nada a ver. Tem um caverna. O cara... Nossa, cegão, velho. 4 palaces. Nossa, cegão, velho. 4 palaces. Tem que vir pra cá roubar os Freds, senão eu fico... Tem um fome. Entendi nada que os cara quiseram fazer ainda. Quer dançar? Ah, brincadeira, é melhor. Eagle, meio. Meio. Ligar pro caverna. Ah, que mal. Três caras tudo morto. Tem mais dois mortos ainda. Ah, errei, velho. Tem outro morto. Aí, viu? Os dois mortos. Tudo morto. Ai, ai, dei 27. Cato, mano. Tudo morto. Cara, tudo morto lá. Ah, não, cara. Escolhia em que hora atirar, mano. Ah, não, cara. Escolhia em que hora atirar, mano. Tá ligado. Vou botar lá. Vou botar lá. Tá ligado. Tá ligado. Você vai dar cara a minha. Uma copa assada. É, ele tem rumo, Moscou. Não é, né? Dentro do Moscou. Tá preso. Botar a mira aqui. Eu vou tá cagando em ele também. Deploying flashbang. Caverna. É brincadeira, eu acho, mano. Acho que ia fazer no seu caverna. Eu tô TR, não sei. Pode ter palácio. Ok, palácio. Palácio, morreu. Capete, não tô vendo nada. Tem sempre um cara aí, palácio. Cadeira, um palácio. Vai jogar ali no posto, vai. Continue aí, já. Peguei Moscou. Moscou morreu. Vai ter um cadeira. Alp, 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 Alp. É, Alp, carroça. Carroça morreu. Ai, cadeira, cadeira, um P. Desceu o B, desceu o B. Vem último, vem último. Dentro da B. Com a C4? Alguém quer Alp? Ele não tava com a C4, não. Ele caiu e não tava com a C4. Mas ele subiu o carroça pra verdade, não. Mas ele subiu o carroça pra verdade, não. Ai, eu quero que... Mano. É meio estranho. Confia. Caramba. Ah, confiou pra caralho. Mano, que mentira, velho. Que mentira. Ah, ah, por isso, né? 76. Alô, Flyer, você foi muito inteligente agora, cara. É. Se você não ficasse cego, você não ia matar, tá ligado? Exato, exato. Porque se eu telo você, você não nota ninguém de AWP, velho. Foi muito inteligente. Eu te segui, entendeu? Caralho, velho. Agora que eu me liguei. Caiu uma ficha. Eu te segui. Ah, não. Como assim? Ninguém tá olhando a caverna pra mim. Ninguém tá olhando a caverna pra mim. Vamos lá, galera. Filha da mãe, velho. Cagou muito. Tem muito. Vamos lá, Flyer. Chega aí, Flyer. Chega aí, Flyer. Colo. Dá um prazinho janel aqui. Dá um prazinho janel aqui. Dá um prazinho janel. Dá um prazinho janel. Dá um prazinho janel. Dá um prazinho janel. Olha aí. Prazinho janel. Eu perdi que foi embora. Nossa. Rato. Ah, você tem um cara rato. Tomando o seu. Eu olhei. Eu olhei rato e te liguei antes, tá? Tá no ligação agora. Não vi. Por que você tá aspirando na B, mano? Você encontra a ponta da A e os caras já passaram, né? Não, né? O cara tinha... O cara... Era o cara do rato, velho. Nossa, eu tô meio uma bala muito mentirosa, velho. Pior de todas. Tá vindo pra frente. Passou rato. Tá vindo pra frente. Foi mal, o Fly. Ficou mal. Porque eu tô no meio do cara pra frente. Eu sei que ele ia fazer o cozinho. Eu tô eco. Eu vim pro dedo do papo. Eu tenho drop. O Fly tem muita grana ali. Eu preciso de uma também. Relaxa, relaxa. Tchau. Tchau. Fode aqui. Oh, que é isso? Fala mais, dá mais. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Fui B esse round, né? Não era pra mim? Vai ser de 4? Era, era, era. Fala do chat o quê, mano? Oh, fã. Ei, me dá um nome. É melhor pra cuidar dos redes, sabe? Isso que estranho. Mais, por favor. Vou olhar a câmera pra você aí, cara. Dá ele pro e-mail. Dá ele pro e-mail. Dá ele pro e-mail. Dá ele pro e-mail. Lá pra esquina. Por isso que... Por isso que não veio o chat, cara? Por que... Por isso que não veio o chat, cara? Não tem a sensibilidade. Nossa senhora. Tem dois. Tem. Renato. Ai, Jesus. Deploying flashbang. Carroça, apalہ. Ah, vou colocar ele na mão. Tem um B. Tem um cara de jamela. Tô subindo ligação nas minhas costas aqui, ou não? É. Marca ligação pra eles aí. Carroça tem... Carroça tem dois. Vai ter ele. Mas fica, liga a samba. Tem uma vida ali? Carroça tem um B. Pegou um B. Ganhou um. Carrozinho da outra Nossa Um tomou realmente Boa Cabecinha ultimo Linda Quase que você tirou a AWP da minha mãe Quase que você tirou a AWP Igual tirou a AK mais cedo Essa desgraça A AK foi para mim A AK foi para mim Vamos fazer essa raiva que põe Cheio de uma balada de baixo Os caras não sabem fazer smoke Dos periferias tem os que tem uma stream em baixo Só dar o Só dar o Entra no smoke Rato tem Falacio vai ter Vai dar a volta para baixo O que é palacio? Ali é a volta roubada Deploying flashbine Graneado Flashbine Tem um caverna Tem um C4 Caverna morreu C4 Ok, ele vai sair para cá C4 tá aqui com a gente 4 chão Vamos ver 2B Tem um mercado Se vai pelo ar é meu Ou o rato Comigo aqui O que dá para entrar na parede aqui Valeu MariLima Obrigado Dropa para mim Tô melhorando Dropa Não Lembre Isso não é o Kellenhouse Não é Não é Agora não é a hora Já Larga Ah, entrou já Tô aí Tô aí É Tô ferrado Boa, valeu Cabecinha Tô Tava pro mesmo lugar Tava lá mesmo Tava lá mesmo Tava Tava Tá pra gente Não Ai, claguei Acho que ele tá pro Sanduiche aí Viu alguém Tem uma flashbine Tem uma aí no chão Tem aqui uma Throwing flashbine Sanduiche, sanduiche, sanduiche Matete de fogo Nossa Que bosta O cara apareceu Eu falei fudeu Eu daria se ele quiser Parar de morrer 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 Não, não falei vídeo sobre a atualização não A atualização não Bossa Não faz nada Não faz nada Não faz nada Carroça Carroça Lá Tem um caverno Tem um caverno Ai gente Tô no catapete Todo isso Carroça Tem um cara aqui Carroça Tetris Comendo com a C4 Fome Que C4 Carroça 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 Tem? Oi? Horas Terrivedor Tem 10 minutos Para fechar o mapa 3,48 Quanto tempo depois de resed Tá uns 5 minutos Vai rechatecer? Nenhuma flash, nada, você conta Passa uma janela, tem uma smoke Tem um bad, tá marotando aí Nossa, agora é meu pé L L como eu posso, eu acho Tô no meio do L Mas aqui tem um Caralho 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 Os dois CT Um pro mercado e um CT Os dois tão muito perto aqui do buraquinho Boa Bate CT e outro Esquito Acabou pra bomba esse par Caralho 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 Tá aqui, tá aqui no minha esquerda Acontei a atenção e você ia pegar na faca Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, você vai pra ele Mano, ele foi pro meio, cara Você vai pra ali pro L Pera, eu preciso pegar uma posição boa Peguei ele na faca, velho Tá no L Ah, como assim, mano? Me preparei todo aqui pra pegar o cara na faca, velho Como é que você ia pegar o cara na faca? Ah, foi mal, eu cairi lá, tá Tava de gordo, certeza, né cara? Certeza, né cara? Isso foi muito sujo Esse fone é transparente apenas pelo streamer, cara Não tem a venda, infelizmente Estou voando uma arma Estou voando uma arma Um L ECT, mano É muito bom Aí tem Muito morto no L Entrou pro Moscou Ah, L de scout Mano, me dá a chance que ele morre agora Esse realmente tá morto Nossa Ele realmente tá morto Posso? Será? Deixa eu te dar um pezinho aí, mano Mano, não sei porque eu tenho a impressão que eu vi esse cara que indo pra ligação, né? Mas foi só impressão Mas foi Estraguei a chance do highlight dele Tava crente que ele fosse cair ali Tuca tirou ali, vida? Vai quebrar? Não, não Ele mesmo quebrou Já te chamaram de caixinhos dourados Já te chamaram de caixinhos dourados Já Só cingou o bugado Só cingou o bugado Vou voltar pra B, calma aí Ainda bem que não é server Já virou o C4 Nunca vai xingar o C4 Ok mano, tenta matar um cara Tem 2 flashes pra fazer Vem lá Tem 2 flashes pra ver Não, não, não Ainda não, ainda não Ainda não, ainda não Amei o tiro nas costas Mas um mecaro Tem mais um, tem mais um Tem mais um O boom foi flimido Mano, dei 7 tiros No maluco, 34 WTF Pega uma WP pros caras aqui, calma aí. Vou igual a japa aqui, na bisonha. Bora, japa. Nunca joga com essa arma, não sei porque eu peguei ela agora. Bora, japa. Para não, para não. Ai, tomei realmente. Ai, pulou. Cheguei aí. Ai, ai, ai. Arma no chão para que eu ir forte. Ai? Arma lá no chão. Boa, japa. Tá pra ir também, matei os dois, ó. Tá no meio. Go, go, go! GG! Ah senhora, seis barras atrás. Tchau. Tchau.